Abertura Abertura Então ele pediu cartão, cartão, cartão Ele foi... você está protegendo coisa e tal O Rite virou pra ele e falou assim Vai tomar no cu que te deu uma porrada Ele foi embora Esse lance eu não terei visto nunca Só vi porque estava na Geral Nem repórter viu Vi Vamos na hora que eu nunca vi Duiz é eu nunca falar Não existe um Geraldino que seja igual a um torcedor de arquibancada, não existe. O torcedor de arquibancada vem, senta ali, vê o jogo e vai embora. O Geraldino torce como se ele fosse a própria instituição. Ele é o presidente, ele é o técnico, ele é o roupeiro, ele é o jogador, ele é tudo. Ele não consegue pensar e diferenciar assim. Ele é o técnico, ele é o técnico. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O trabalho vai embora do Flamengo, reserva desse time de regra, um dos piores times do Flamengo, os piores dos tempos, você é reserva. Lateral nós não temos, meio campo não temos, atacante não temos, cadê o meio campo? Cadê? Eu sou o presidente Lula, eu vou mandar acabar com esse time. É, é, é. O Flamengo vai embora com a geral, filho da puta! Quando eu queria fazer uma bobagem, eu via onde estavam os policiais, fazia a minha estratégia, fazia a merda que tinha que fazer, mas não era pego. Eu estava mais ou menos, um pouquinho mais pra lá, vamos dizer, aqui. É isso, meu Alfonso estava aqui. Eu estava nesse, nesses, mais ou menos por aqui assim. A linha de zaga do Friburguense estava aqui e o Fluminense com uma dificuldade incrível de fazer o gol naquele dia. Vamos ver na minha ideia, o Romerito meteu uma bola, eu... Parou a zaga, acho que não sei se foi assim, os outros jogadores tocou o bosto, caçapo. E o Bandeirinha era do outro lado. Então ele não tinha como também saber que fui eu que habitei. Eles pararam, o árbitro não apitou nada, deu o gol, validou, foi um bricopor danado. O Afonso Soares me caguetou, junto com o Jorge Cunha, veio o policial, me revistou, mas nada me achou, né? Não tinha nada, o apito é aqui, ó. E olha o coragem! E olha o coragem! E olha o coragem! E olha o coragem! Aplausos 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 Oh! Oh! Pintos se benza! Oh! Oh! Pintos se benza! Ô 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 O torcedor da Geral, ele é de frente. Ele incorpora aquilo que ele acha que ele é naquele momento. Ele não respeita facção de torcida, ele não respeita a sociedade, ele não respeita nada. É o torcedor completamente de frente de outro que só existe no estádio do Maracanã. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. É o torcedor da Geral, ele não respeita nada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto